Sejam muito bem-vindas ao episódio 5 do nosso podcast Direto ao Ponto. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês novamente, minhas líderes. Se você está aqui pela primeira vez, se é a primeira vez que você me escuta, se é a primeira vez que você se expõe a um conteúdo de Maidukiri, saiba que eu sou a líder mãe aqui, eu direciono e encaminho tantas mulheres, mais de 1.500 mulheres nos meus programas de amadurecimento feminino, desenvolvimento feminino. E o nome desse podcast é Direto ao Ponto, porque esse é justamente o meu DNA. Minha líder, eu já tenho que alinhar expectativas aqui com você. Que você entenda que tipo de mentora e que tipo de líder sou eu. Eu não estou aqui pra te agradar muito, pelo contrário. Eu estou aqui pra trazer um conteúdo direto, profundo, sem enrolação. Pra te fazer entender, especialmente no nosso episódio de hoje, que a realidade não foi feita para te agradar. Tampouco a sua mentora que vos fala. E isso fala do que? De amadurecimento. Que esse vai ser o nosso tema de hoje. Aliás, minhas líderes, eu quero um feedback de vocês. Como está sendo esses podcasts pra vocês? Como está sendo esse novo formato que eu criei aqui pra aprofundar temas relevantes com vocês. Para além das nossas lives de toda segunda-feira. Para além de todos os nossos conteúdos que nós temos, tanto na minha rede social, no Instagram, quanto no Spotify também e também no YouTube. Aliás, estamos no Spotify com o podcast Direto ao Ponto. Muitas de vocês estão me escutando por lá. Estamos também no YouTube, tá? Então, se você é líder do Spotify, você escuta no Spotify. Se você é líder do YouTube e gosta de me ver, você vem para o YouTube. E eu também toco todos os dias com os meus bastidores lá no Instagram. Já coloca aqui abaixo pra mim enquanto eu tomar minha água. Olha só. Como você, o que na realidade você está achando dos nossos podcasts? Quais assuntos relevantes e pertinentes para o desenvolvimento pessoal feminino você gostaria que eu aprofundasse? Aqui, tendo em vista que eu tenho aí longos anos de experiência, tanto na minha vida quanto mentorando outras mulheres nesta mesma área. Coloca aqui abaixo pra mim. Porque pra mim, minha líder, o seu pedido, ele tem muito valor. Tendo em vista que você procura o desenvolvimento pessoal. Porque você entende, eu acredito. Estamos aí no final do ano de 2023. Eu acredito e suponho que você já entendeu que desenvolvimento pessoal é como água. Tem que ser tomado todos os dias. Desenvolvimento pessoal é como alimento. Tem que ser comido todos os dias pra que você esteja e esteja na sua melhor potência. Tá? Então, no episódio de hoje, minhas líderes, eu trouxe um tema muito relevante, muito pedido de... Aliás, muito pedido por vocês, né? Que é amadurecimento feminino. E por que que eu trouxe esse tema, mãe? Eu até vou me ajeitar aqui na minha cadeira. Tô tomando meu chá também. Se você tá me escutando pelo Spotify, não tá me vendo aqui pelo YouTube. Tô aqui com o meu chazinho. Aliás, tenho que dizer pra vocês que... Eventualmente, eu possa dar uma tossida aqui. Porque a minha garganta tá arranhando muito. Mas eu não queria deixar de trazer esse conteúdo pra vocês. Mãe, por que que você trouxe esse conteúdo sobre amadurecimento? Porque vocês sabem que é um tema e um pilar que eu bato pesado e bato forte. Tanto nas minhas lives, quanto aqui no meu YouTube, quanto no meu Instagram. Eu realmente, como uma pessoa que viveu isso, ensina isso, acredito, minha líder. Que amadurecimento é a chave pra que você consiga chegar aonde você quer na sua vida. Quantas de vocês... Aliás, eu já quero fazer um diagnóstico aqui no começo desse podcast. Coloca aqui abaixo, se você estiver principalmente no YouTube. Eu acho que no Spotify também dá pra comentar. Como você vai finalizar o seu ano de 2023. Mãe, eu estou finalizando o meu ano extremamente realizada. Eu consegui transbordar em todas as áreas da minha vida. Eu fui próspera. Próspera nos relacionamentos. Próspera na carreira. Próspera na maternidade. Próspera, enfim. Não estou falando de uma vida perfeita. Vocês me conhecem. Eu não sou a favor desse discurso. Porque a vida da mulher é um eterno rodar de pratos. Uma hora você roda um mais rápido. Outra hora roda outro. Mas todos estão rodando ao mesmo tempo. Eu sempre falo que a minha vida, principalmente, eu acredito que a sua, é um eterno dar ênfase em alguns lugares e alguns pontos. Em determinadas áreas e em determinados tempos. Aliás, a gente até pode bater um papo mais aprofundado sobre esse estilo de vida da mulher. Que é tão comum. Esse estilo de vida de multitarefas. Então, eu sou empreendedora, mãe. Ou eu sou CLT. Trabalho fora. Mas eu sou mãe. Mas eu sou esposa. Mas eu sou dona de casa. Então, como rodar esses pratos? Para que você tenha um mínimo de previsibilidade. Equilíbrio, mãe. Olha, minha líder. Equilíbrio é uma palavra que eu vou dizer que talvez poucas mulheres encontrem na vida. Mas eu, como uma mulher multitarefada, multifacetada, sei que é possível, sim, rodar pratos com ênfases maiores em algumas áreas da vida, sem que você fique louca por isso. Então, aliás, coloca aqui se esse é um tema que você gostaria que eu falasse. Minha líder. Vamos ao que viemos, porque o podcast se chama direto ao ponto justamente por isso. Porque eu não sou de enrolar. Vocês sabem muito bem disso. Vocês sabem que eu bato muito pesado nessa área de amadurecimento, porque eu, mãe, eu amadureci muito, muito, muito cedo. Um dos pontos legais desse podcast é eu poder aqui, como se fosse em live mesmo, desatar nós, aprofundar e contextualizar com mais tempo com vocês. Vocês conhecem a minha história. Eu fui emancipada muito cedo. Eu poderia, eu podia, eu tive muita liberdade muito cedo na minha vida, minha líder. E quando eu fiz 16 anos, eu já tinha uma carga emocional e financeira, principalmente, muito grande sobre os meus ombros. Então, eu tive que sair pra trabalhar com 16 anos. Com 16 anos, eu me enfiei numa fábrica. O nome da fábrica chamava Indy Good Jeans, se eu não me engano. Me enfiei no fundo de uma fábrica e fui lá tirar fio de roupas, de peças, né? Ficava lá durante aquele período ali da CLT, se eu não me engano, 8 às 5, eu não lembro muito bem, porque eu tinha 16 anos. Ficava lá tirando o fio o dia inteiro de pé e era muito cansativo. Tudo por um salário mínimo, que na época era 600 e alguma coisa, se eu não me engano. E que eu já conseguia trazer responsabilidade pra minha vida, já conseguia pagar as minhas poucas continhas que eu tinha. Porque eu, desde cedo, eu entendi que seria eu por mim mesma. Eu não sei, você, se você teve a sorte, minha líder. Eu não tive, por isso que eu digo que é sorte, de ter uma família funcional, uma família acolhedora, segura em nível financeiro, em nível amoroso, em nível afetivo. Eu mais não tive. Portanto, eu tive que buscar para mim. Eu tive que fazer por mim aquilo que não foi feito. E para além disso, eu transformei a minha vida e hoje eu tenho o que tenho, transformei e construí o que construí. Exatamente por causa dessa minha história, por causa desse meu contexto. Quem conhece, quem me conhece, sabe que o meu primeiro valor inegociável é a família. Eu construí, tenho muita honra de dizer que construí uma família, principalmente pra mim, extremamente funcional. Aquela família que eu queria ter tido quando criança. Aquela família, aliás, semana passada montamos a árvore de Natal. Então, eu sempre falo com o meu esposo que eu me curo naquilo que faço com os meus dois filhos hoje. Curo a mãe criança, curo a mãe adolescente que teve que sair e trazer responsabilidade sobre a sua vida muito, muito, muito cedo e muito jovem. Quando as minhas amigas estavam pensando em sair da escola de manhã e ir à tarde, tomar um café, ir no centro da cidade. Sabe, coisas normais de jovens. Eu estava pensando em ganhar dinheiro. Deveria ser assim? Não. Mas eu me arrependo? Também não. Porque essa história e esse contexto me trouxe, me fez essa mulher forte e de amadurecimento de personalidade. Tão forte, tão impactante. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que amadurecimento, eu ser uma pessoa madura, nada tem a ver com idade cronológica. Eu amadureci muito cedo. Então, eu lembro que eu tinha 15, 16 anos, as pessoas já me diziam que eu parecia ser mais velha. Então, não tem a ver com a sua idade cronológica, não tem a ver com a sua idade mesmo de vida. Mas eu tenho 19. Será que é possível para mim amadurecer? Será que é possível sair da síndrome do Peter Pan? Ou seja, eu não quero crescer porque crescer dói. Sair e ir para além da sua casca, que é algo muito dolorido. Sair da tutela dos meus pais, da responsabilidade deles. Será, mãe, que isso é pra mim? É, minha líder, se você quiser. A gente vê hoje em dia muitas pessoas, aliás, né? Nós estamos num mundo de pessoas muito imaturas de personalidade. Mas existem casos e casos de pessoas, de adolescentes que são muito maduros. E de pessoas que têm 30, 40, que são extremamente imaturos. Ou, por sua vez, também imaturas, obviamente. E o que a gente percebe é que... O que eu percebo e o que eu consigo ver na minha história e consigo ver mediante aquilo que estudo sobre amadurecimento. Eu sou uma mulher que gosta muito de estudar sobre amadurecimento. Sobre... Até já falei disso aqui no... Eu acredito em uma live aqui. Gosto muito de estudar sobre esse tema aqui. Porque é um tema que me interessa. É um tema que eu sei que me trouxe até aqui. Mesmo que intuitivamente, hoje, entendendo como isso funciona. Eu acredito, minha líder, que amadurecimento... Para se dizer que você é uma pessoa madura, você precisa fazer um checklist em algumas coisas, tá? Então, assim, eu quero que vocês prestem muita atenção aqui. Porque eu, Mai, assim como também outras pessoas, outros autores, acreditam que amadurecimento... Para dizer que uma pessoa é madura, ela tem que ter alguns pilares formados na vida. Aliás, maturidade é a combinação de experiência, autoconhecimento e habilidades emocionais. A definição de maturidade, minha líder, nada mais é do que a combinação entre experiência, autoconhecimento e habilidades emocionais. Não existe uma pessoa madura sem que tenha passado, sem que viva estes pilares de forma funcional. Ok? Então, hoje eu vou trazer para vocês a fórmula, vamos dizer assim, se é que podemos chamar de fórmula da maturidade. E eu quero saber de vocês também. Você se sente uma pessoa madura? As suas ações na sua realidade, as suas ações no dia a dia, te fazem ser uma pessoa madura? Mai, hoje eu vejo que eu tenho responsabilidade, eu tenho experiência, eu tenho autoconhecimento, mas eu não tenho gestão emocional. Eu não tenho empatia pelo outro. Me falta gestão emocional, eu não tenho inteligência emocional, minha líder. Não existe maturidade sem gestão de emoções eficientes. Ok? Então, eu vou trazer estes pilares para você. Vou colocar ênfase em alguns e vou fazer isso porque eu vou olhar principalmente para a minha história e para a história de líderes que estão à minha volta, que eu tenho a honra e o prazer de ser mentora, de liderá-las. Ok? Então, vou colocar ênfase em alguns porque, por repertório mesmo, porque eu sei que conecta. Existem padrões. Eu sempre falo isso para vocês, que existem padrões. Assim como existem padrões em pessoas de sucesso, se você pegar cinco pessoas de sucesso e perceber, observar, se há padrões entre elas de comportamento, de mentalidade, você vai perceber que há padrões. Existem algumas coisas que elas fazem, que elas fazem exatamente da mesma forma. Não importa quem sejam, aonde moram, quanto tem na conta bancária, são pessoas de sucesso e existem padrões. Para a maturidade, para o amadurecimento da sua personalidade, minha líder é a mesma coisa. Eu sempre digo, e vou continuar repetindo, não há uma vida próspera sem amadurecimento de personalidade. Quando você é uma líder imatura, você é uma líder que não é útil. Se você parar para me perguntar hoje, mas qual é um dos principais desafios na vida de uma pessoa imatura? A falta de utilidade. Você é um adulto disfuncional a partir do momento que você não tem maturidade. Você não serve a si e você, por consequência, obviamente, muito menos serve o outro. Para para pensar no adolescente. O adolescente, ele tem algumas características, minhas líderes. Se você é mãe de adolescente, não adianta ficar querendo dar murro em ponta de faca. Eu tenho dois meninos e eu, já já terei um pré-adolescente na minha casa. Então, assim, eu já estou preparada, por quê? Porque estudo sobre isso para alguns padrões de comportamento. Para uma certa falta de empatia. Para uma certa incompatibilidade, disfuncionalidade, aliás, no dia a dia. Para um queixar-se, reclamar-se. Para um vitimizar-se. A adolescente é isso, espera que seja. Espera que seja. Por quê? Porque, obviamente, existem alguns aspectos, mas um dos principais é a não funcionalidade completa do córtex pré-frontal. Essa área tão importante do nosso cérebro que faz você ponderar, ter empatia, racionalizar. Enfim, tomar decisões melhores para a sua vida. Então, espera-se, aliás, de um adolescente ser um adolescente. Eu fui uma adolescente que não era uma adolescente. Eu já era uma mini-adulta. Exatamente por isso. Por causa das negligências que vivi na minha vida. De segurança financeira, de segurança afetiva. Mas de um adolescente que não passe por esse tipo de coisa, espera-se disso e tudo bem. Agora, de uma adulta, acima de 22 anos, 23, 24, 25, e aí vai, não espera esse tipo de comportamento. Não é esperado esse tipo de comportamento. Não é esperado que você, na sua fase adulta, uma vez que você passou da sua fase adolescente, você haja como se fosse um. Você haja extremamente imatura, vitimista. O que é o vitimismo? A culpa não é minha. A culpa desta bagunça que está na minha vida não é minha. A culpa é do outro, a culpa é dos meus pais, a culpa é do meu irmão, a culpa é do meu marido que não faz. A culpa é de tal pessoa que faltou comigo. Para além disso, uma falta de capacidade de gerenciar as suas emoções. Não consegue. É extremamente imatura emocional. As suas emoções, minhas líderes, elas estão, ao todo momento, a ferro e fogo. A ferro e fogo o tempo inteiro. É aquela pessoa que, muitas vezes, mediante a uma situação, e a gente vai falar que um dos pilares aqui também, é a resiliência. Mediante a uma situação de acaso, seja nas mínimas coisas. Mãe, eu não consegui acordar de manhã no meu horário. Pronto. Para aquela mulher imatura ou para aquele homem imaturo, isso foi tudo. Deus chega, eu não quero mais saber de acordar cedo, eu não quero mais saber de ter hábitos saudáveis. Mãe, eu me programei cinco vezes na academia, fui uma. Meu Deus, eu não quero mais saber, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Ou seja, o que a gente percebe é que, mediante as situações adversas da vida, ela age ou ele age como uma adolescente, aliás. Uma adolescente que não consegue gerenciar, não consegue ter resiliência, não consegue entender. Lembram do risoto, que a gente deu um exemplo aqui. No primeiro podcast, que foi sobre mentalidade, Então, se você não sabe, depois você vai lá e assiste. É a líder do risoto, que quando o risoto dá errado, ela não volta, não torna a fazer aquele risoto novamente. Por quê? Porque o risoto, ele tá pré-determinado a ser errado, a trazer angústia e frustração pro resto da vida. Ok? Então, dando esse grande contexto e pano de fundo, vamos então ser mais delongas ao pilar número um. da maturidade, da personalidade madura, da personalidade que muitas vezes vai fazer você conquistar o que você quer em 2024, e fez você não conquistar o que você queria em 2023. Então, é muito importante que você se atente a esses pilares. Primeiramente, primeiramente, primeiro pilar, autoconhecimento. Não existe maturidade de personalidade sem autoconhecimento. Sem você conhecer exatamente aquilo que te aflige, aquilo que te dói, aquilo que tira de você o pior, aquilo que tira de você o melhor. Sem você conhecer os seus sentimentos e como você age mediante a eles, tanto pro positivo quanto pro negativo. Quando eu mentoro as minhas líderes na SL, aliás, turma 7 vem aí, link vai estar aqui abaixo da lista VIP pra você em janeiro. Quando eu mentoro e direciono essas mulheres, a primeira coisa que eu faço com elas é é dar uma rotina, que eu chamo de rotina intencional, pra que elas comecem a se autoconhecer. Autoconhecimento virou uma palavra muito banalizada. Muitas pessoas estão usando pra nada e pra tudo. Então, quando você pensa em autoconhecimento, você muitas vezes já tem um estereótipo disso, que é aquela pessoa que conversa com o passarinho, aquela pessoa que assobia pra árvore. Não, é sobre isso. É sobre você saber exatamente quais são os seus tendões de Aquiles. Todo mundo tem um tendão de Aquiles. O que seria isso? Mãe, aquele lugar que, quando apertado, minha líder, te faz fraquejar, te faz ficar mal das pernas, em outras palavras. Então, autoconhecimento é entender a sua potência, tanto pro positivo, quanto pro negativo. Eu mais sei exatamente qual é, aliás, o meu tendão de Aquiles. O que é aquilo que me frustra? O que é aquilo que me, sabe, que me tira do sério? Quais aspectos, quais pessoas, quais jeitos? Por isso que me blindo tanto na minha vida. Porque me autoconheço. Existem lugares, minha líder, que eu não vou justamente por me autoconhecer. Justamente por me autoconhecer. eu, eu mais, eu tenho um temperamento muito, né, o meu temperamento, eu sou colérico, então o meu temperamento, ele é um temperamento bate e volta, rapidamente, sem nem pensar. Só que eu, por me conhecer, uso ferramentas, se você me conhecer no meu dia a dia, você vai perceber que eu não faço isso. Eu não tenho pavio curto, eu não, aliás, eu até tenho, mas o meu pavio com autoconhecimento, ele foi ficando cada vez mais longo. Hoje em dia, eu pondero as coisas. Uma vez não era assim, quando eu não me autoconhecia. Eu pondero, eu vejo se faz sentido falar aquela coisa, fazer aquela coisa. Por isso que eu também sempre falo que não use o seu temperamento de muleta pra você. Ah, é porque é o meu temperamento. Ah, é porque é a minha personalidade. Ah, é porque eu tenho personalidade forte. Não, você muitas vezes é uma má educada. Uma má educada, uma pessoa antipática e grossa, grosseira. Existe uma grande diferença entre você ser firme e você ser grossa, grosseira, mal educada e deselegante. Muitas vezes você é deselegante, você tá achando aí que é a sua personalidade. Pois mude, tá? Mude, porque falta de gerenciamento, falta de autoconhecimento, minha líder, não te leva em lugar nenhum. Então, primeiro pilar, autoconhecimento. Se autoconheça, passe tempo com você mesma, usufrua e implemente a solidão voluntária. Aliás, a solitude voluntária. A solidão também, como você queira chamar. Mesmo que a gente saiba que há uma grande diferença entre essas duas palavras. Implemente isso na sua vida. Por quê? Para que você escute seus próprios pensamentos. Quando foi a última vez que você saiu do sério? Por que foi isso? Que tipo de pessoa, que tipo de característica em pessoas te tiram do sério? Que tipo de pessoa você não quer conviver? Que tipo de pessoa você quer conviver? Isso é autoconhecimento. Eu mais sei exatamente o tipo de pessoas que eu quero conviver. Quais são as pessoas que eu vou trazer para o meu círculo? E quais são as pessoas que eu vou evitar? Evitar por quê? Porque eu me conheço. Eu me conheço. Então, é melhor evitar. É melhor evitar. Então, quais são esses tipos de pessoas? Quais lugares? Qual foi o último lugar que você se colocou e que você não se sentiu bem, aliás? Qual foi esse lugar? O que você sentiu? Tem nome o que você sentiu? E se tem nome? Como você poderia evitar da próxima vez sentir o mesmo ou sentir menos? Isso é autoconhecimento, minhas líderes. Não há amadurecimento sem autoconhecimento. Por que que muitas vezes, quando a gente vê algumas pessoas se brigando, discutindo, e você vai conversar com outras pessoas, você fala, meu Deus, é uma falta de maturidade. Por quê? Porque nenhuma das duas pessoas que estavam ali discutindo, brigando, tem gestão emocional. Gestão emocional. Isso quer dizer, mãe, que a gente não sai do sério. Às vezes, sai. Às vezes, a gente chuta o balde mesmo. Mas é do amadurecimento, cabe ao amadurecimento você ir lá pegar o balde, encher o balde, pedir desculpa se necessário for e não fazer da próxima vez. Ou tentar não fazer da próxima vez. Primeiro pilar, autoconhecimento. Segundo pilar, resiliência. Lembra do que eu falei aqui? Qual é uma das maiores características de uma pessoa imatura? Não ter resiliência, não ser resiliente. Não entender que a realidade não foi feita para te agradar. E nem tão poucas pessoas. Por isso que eu já deixo claro aqui, eu não estou aqui para te agradar. Se você procura uma mentora que fale o que você quer ouvir, a mais do que não é para você. Não é para você. Porque eu sou, muitas vezes, a porta-voz dos assuntos difíceis e que você não consegue engolir a pronta entrega. Eu não estou aqui para te agradar, porque desde cedo e desde sempre eu entendi que a realidade não foi feita também para me agradar. Eu estou aqui gravando esse podcast hoje e se depois de 20 minutos conversando a câmera desligar, o que eu faço? Eu vou me descabelar? Porque eu já aprofundei um pouco esse assunto que vocês falaram de um pilar. Então daí chega, eu não quero mais. Deu, pronto, fecha tudo, sai daqui, não quero mais gravar. Ou eu vou entender que isso pode acontecer. Se eu estou aqui, eu estou dependendo de uma câmera, eu estou dependendo de uma luz que está aqui, se ela apagar, vai ficar todo escuro, você não vai conseguir mais viver. Uma vez que você entende que a vida é feita por você e não para você, você começa, minha líder, a entender que a sua rotina também não foi feita para te agradar. As pessoas não foram feitas para te agradar. Quer saber se uma pessoa é imatura? Fala não para ela. Diz não. Ai, fulana, faz isso para mim. Não, hoje eu não posso. Meu Deus, se a pessoa for imatura, se a pessoa for imatura, minha líder, ela nunca mais fala com você, ela te bloqueia. Você também. Será que você não é essa líder que não tem resiliência nenhuma? Isso em áreas que eu estou trazendo aqui, em outras áreas, nos seus hábitos. Quem é você quando promete a si mesma que segunda-feira vai começar e não começa? Que vai cinco vezes na academia e foi três. Quem é você quando você quer ler o seu livro de manhã? Quem é da SL sabe das rotinas intencionais que eu boto para você passo a passo o que você tem que fazer? Quem é você que quando você está na sua rotina de leitura, para fundamentar a sua mente, fazer de você uma mulher cada vez mais inteligente e interessante, quem é você quando um filho acorda? Impede que você tenha esse momento? Quem é você quando tem um filho de madrugada chorando e você não consegue acordar no outro dia cedo? Por quê? Porque eu passo uma noite em claro com ele. Qual é o nível de frustração? Você vive aquilo que eu ensino que o amanhã é outro dia ou não? Chega, eu não quero mais fazer mais nada, eu sou uma inútil, eu sou uma... Então, ser resiliente, ser resiliente é uma grande, grandissíssima característica de uma pessoa madura. Terceiro, responsabilidade. Você precisa ter responsabilidade sobre si, sobre a sua vida e sobre a sua existência. Não existe... Olha, minha vontade de chegar perto da câmera. Não existe maturidade com dependência de outro. Mãe, eu tenho 30 anos e moro na casa dos meus pais. Porque, sabe, mãe? Porque fica muito difícil morar sozinha. Mãe, eu tenho 20 anos e a minha mãe ainda dá dinheiro pra mim e pro rolezinho. Mãe, eu sou... Eu tenho 22 anos e eu só estudo. Mãe, porque 22 anos e eu só tenho que estudar. Mãe, trabalhar não precisa. Eu só tenho que estudar. Porque quem... Eu não sei quem inventou isso. Eu não sei... Aliás, eu até sei, né? Tem um livro que chama... Sentimentalismo Tóxico, se eu não me engano. Tá? Não. Aliás, Podre de Mimados. Os Efeitos do Sentimentalismo Tóxico. Lá nesse livro, o autor aborda esta questão do pensamento de que se eu estudo, não tenho que trabalhar, porque se eu estudo, eu estou fazendo mais do que o suficiente. Meus pais têm que me bancar, pelo amor de Jesus. Pelo amor de Jesus. Você só conseguirá ser uma mulher de verdade. E você é um homem de verdade quando você assumir as suas responsabilidades. Assumir responsabilidade sobre si e depois, posteriormente, assumir responsabilidade sobre outro. Por isso que, muitas vezes, você é a mulher que não consegue sair da casa da mamãe. Mãe, eu vou trabalhar e aí eu saio cinco horas. Aí eu vou pra casa da minha mãe e fico lá até às sete da noite. Todo santo dia. Filhinha de mamãe. Não é assim que a gente gosta de chamar homem que não sai de casa da mãe? Você também é. Porque, mãe, eu não tenho vida. Eu tenho que passar lá pra ver eles todo santo dia, mãe. Eu tenho que. Eu tenho que. Minha líder, você não tem que nada. Você deve, sim, respeito e honra aos seus pais. Mas enquanto você ficar se comportando como uma garota mimada que precisa do aval, do chancelar dos seus pais pra fazer tudo, você nunca vai amadurecer. Então, não existe maturidade sem responsabilidade. E graças a Deus. Por isso que eu também dou graças à minha história. Que eu comecei a me sustentar, vamos dizer assim, muito, muito cedo. Muito cedo. Eu comecei a dar conta da minha vida, principalmente financeira, muito, muito cedo. Então, este é um grande pilar da maturidade. Você imagina. Você querer ser madura enquanto seus pais pagam as suas contas. Você querer ser madura enquanto você só estuda e não trabalha porque não pode fazer as duas coisas, mãe. É suficiente apenas estudar. Não, eu não posso fazer um emprego de meio período. Não, eu não. Por quê? Porque não, não. É uma coisa só que eu tenho que fazer. Você não existe. É incompatível. E sabe o que é pior? Que depois, quando, posteriormente, você tiver filhos, muitas vezes você vai entrar dentro dessa casa, dentro desse casamento extremamente matura. Matura de personalidade. E matura também de servidão e matura de virtudes. Porque uma vez que você foi servida a vida inteira, você não vai querer servir. Uma vez que você foi servida a vida inteira, você não vai querer servir. É só vem a mim. Você não vai ter um pingo de empatia. Você não vai ter um pingo de servidão e de virtude. Então, tira, tá? Corta o cordão umbilical. Corta. Porque, aliás, tem uma frase do Jordan Peterson que ele fala. Vou fazer uma tradução tosca para o português. Obviamente, essa frase em inglês tem muito mais sentido, né? Que diz o seguinte, que os seus pais só conseguirão ser pais quando você sair de casa. Ou seja, esse sair de casa pode ser, metaforicamente, ou pode ser o sair de casa mesmo. Literal. O que que isso significa? Que os seus pais só vão conseguir ser pais de verdade? Aqueles que zelam. Aqueles que ligam. Aqueles que não se preocupam mais quando você tomar a responsabilidade sobre a sua vida. Até então, você continua sendo uma criança. Não importa de 30, 40 ou 50. Verdades difíceis de engolir. Mas, é a pura verdade. E o último, autocontrole, tá? Autodomínio. Domínio próprio. Capacidade de automotivação. Tão importante, minha líder. Tão importante. E é aqui que a maioria de vocês peca e que me procura para ajudar. Porque muitas de vocês têm um pouco, aliás, de autoconhecimento. Têm um pouquinho de resiliência. Têm um pouco de responsabilidade. Mas, eu sou uma mulher, não moro mais com meus pais. Eu moro, já tenho minha casa, já tenho minha família, já sou casada. Mas, quando a gente vem para a parte do domínio próprio, do autocontrole. Mas, aí, é uma coisa que me pega. Por quê? Porque eu procrastino o dia inteiro. Eu sou uma mulher que não consegue me fazer fazer o que devo. Eu não entendo que eu preciso ser o pilar. Olha aqui a corrente SL para quem está no YouTube. Eu preciso ser o pilar da minha casa. Mas, eu não tenho domínio próprio. Quando eu vejo, eu já estou rolando feed faz uma hora. Quando eu vejo, eu já estou no terceiro botão soneca. Quando eu vejo, eu já falei. Quando eu vejo, eu já fiz. Quando eu vejo, passou-se um dia inteiro e eu não fiz nada da minha vida. Quando eu vejo, eu já faltei à academia. Quando eu vejo, eu já não fiz a janta na minha casa. Quando? Aí, a gente vai de quando eu vejo em quando eu vejo, a gente vai longe. O domínio próprio é essencial também para a maturidade. Você entender quais são os seus deveres, minha líder. Porque, enquanto o mundo te diz que você não deve nada, eu, mãe, te digo que você deve sim. Enquanto o mundo te diz que você não é obrigada a nada, eu, mãe, te digo que você é obrigada sim. Se você tem filhos, você é obrigada a nutrir esses filhos. A fazer o melhor que você pode por esses filhos. Se você é casada, você é obrigada a ser a melhor esposa para o seu marido. Mãe perfeita não é a melhor. É a melhor que você pode. Eu não sou a esposa perfeita. Tampouco a mãe perfeita. Mas eu sou a melhor que posso. Se você tem a sua casa, é sua obrigação também mantê-la organizada. Seja você quem faz ou outra pessoa. Mas é a sua obrigação. Você é obrigada sim. E esse discurso de não ser obrigada, não é obrigada a acordar cedo. A gente não é obrigada a trabalhar final de semana. Não, a gente não é obrigada. Esse de não obrigada a não obrigada é, possivelmente, se você está frustrada com a sua vida, o caminho que te levou a onde você está hoje. O não se sentir obrigada. Uma vez que eu não me sinto obrigada, então eu não preciso fazer nada. E não fazendo nada, colho resultados de quem não fez nada. Ou seja, zero resultados. Então esses foram os pilares, minha líder, de uma personalidade madura, trazida muitos pontos da minha história e das mulheres que eu lidero. Aliás, Mentoria Seja Líder vem aí em janeiro, mais uma turma. Aqui abaixo, aliás, se você quiser já garantir a sua vaga, nós estamos com uma oferta especial em pré-venda, porque nós temos uma grande demanda de mulheres querendo entrar e poucas vagas, como vocês sabem, as vagas são sempre limitadas. Então nós decidimos que iremos fazer a pré-venda, ou seja, você garante a sua vaga hoje, não corre o risco de perder a sua vaga em janeiro e ainda paga um preço super especial por isso. Como que eu faço isso? Mai, primeiro link aqui abaixo, está o link do meu comercial, manda mensagem lá, a Amanda vai estar esperando por vocês. Tá? Abaixo também tem a lista VIP da Mentoria e, obviamente, meu Instagram, enfim, tudo que você precisa ir para me encontrar. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Eu espero que eu tenha provocado você, porque, mais uma vez, como eu te digo, eu não estou aqui para te agradar, mas eu estou aqui para que você saia da zona do conforto, porque, minha líder, é melhor estar no negativo, numa vida fracassada, triste e frustrada, do que estar na zona do conforto. Porque quando você está nessa primeira vida, pelo menos você tem ímpeto de sair dela. Agora, quando você está na zona do conforto, não. É igual o sapo, já viu? Aquela história do sapo, coloca ele numa panela quente e ele vai ali, ó, ele vai se adaptando ao calor até que ele morre, até que ele não consegue mais sair. Exatamente é esta a forma e... A forma, aliás, da zona do conforto. E eu estou aqui para te ajudar, se você quiser ser liderada por mim. Link está aqui abaixo. Eu te vejo no próximo episódio.